Ai, é o Barca na batida, ninguém entenderia Do jeitinho que eles gostam, eles visitam Não usem droga, hoje tem voada, então vou com a safada Mas bem louca que gosta da cachorrada Tiro lança, ficou estigada, sentou numa seta e rebola no fachado Ô novinha safadinha que gosta de cachorrada Pode viver preparada, que é rida e só lança as bravas Cê toca pepeca rebolando pro meu espaço Cê toca pepeca rebolando pro meu espaço Eu vou sentando numa seta e do jeitinho que você gosta Empurra, empurra, mete, mete, soca, soca essa piroca Pode colocar tudão, agressivo, tamo e gosta Vou gemendo seu ouvido, desgraçado Bota, 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 bota Bota, 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 bota Que gosta da cachorrada Cheirou lança, ficou estigada Sentou numa sete, rebolando e faixa O novo novinha safadinha Que gosta de cachorrada Pode viver preparada Que é rida e só lança as bravas Cê toca pepeca rebolando pro meus faixa Cê toca pepeca rebolando pro meus faixa Eu vou sentando numa sete Do jeitinho que você gosta Empurra, empurra, mete, mete Soca, soca essa piroca Pode colocar tudão Agressivo, tamigós Vou gemendo seu ouvido Desgraçado, bota, 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 bota Bota, 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 bota Seu malvado, bota, bota, bota Bota, 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 bota Fio malvado, bota, bota Cê tá cê tá capê, pego, carregulando, bumba, espaço Cê tá cê tá capê, pego, carregulando, bumba, espaço Bota, bota Bota, 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 bota Bota, 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 fio malvado, bota, bota Barca na partida Acho que o bumbum vai estourar Diretamente Na batinha Cid Favela no Beach